Pessoal, vamos falar sobre os enormes protestos na China dos trabalhadores da Foxconn e de residentes também de outros lugares por questão do lockdown de Covid. Olha que coisa preocupante isso. Essa notícia foi sugerida por Gar Sombra, Estado Democrate e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu lá na China? Vocês estão sabendo, está tendo uma nova variante aí. Aqui no Brasil também está crescendo, tem os casos, mas de novo, é uma variante da Covid muito leve. Essa é a tendência, como eu falei para vocês, de todo vírus. Não quer dizer que seja obrigatório que vá acontecer sempre isso, mas a tendência é essa. À medida que o tempo passa, o vírus fica mais transmissível e menos grave, menos severo. Então você pega a doença mais fácil, mas se você pegar a doença, a chance de você ter uma complicação muito séria ou vir a morrer diminui. Não quer dizer que você não possa morrer, não possa ter uma complicação, não. Você pode. A questão é que a chance disso acontecer é muito menor, né? Eu particularmente peguei Covid três vezes e atesto isso de forma clara. A primeira vez que eu peguei Covid eu peguei realmente no ano de 2020 mesmo. Então foi a primeira cepa, não foi variante nenhuma, foi a primeira cepa. E realmente eu passei dois dias muito mal, terceiro dia também muito ruim ainda. Aí depois começou a melhorar e uma semana eu já estava meio que bom, né? Ainda fiquei mais um tempo em casa por conta, mas não foi mais do que isso. Mas dois dias eu passei muito mal mesmo, senti falta de ar, essa coisa toda. Agora, a segunda vez que eu peguei já foi assim um resfriado, tive dor de cabeça, tossi muito, mas assim, nada além disso. A terceira vez também menos ainda, tosse, dor de cabeça e só. Nada demais. Então a tendência é essa, essa nova cepa que tem aqui no Brasil, também a tendência é que ela seja menos crítica do que as cepas anteriores. Até porque a maior parte do pessoal já estava assinada, ou já pegou as variantes anteriores. Então é muito mais rápido para o seu organismo preparar a defesa dele, então não deve ter nenhum grande problema. Só que qual que é o problema? Qual que é o problema disso? É a política na China. É o que eu falo, o Estado quando toma decisões, ele sempre, 100% das vezes, o Estado toma decisões erradas. Por quê? Porque ele quer se dar o poder de decidir o que as pessoas fazem, quando na verdade, cada pessoa tem um interesse particular e poderia julgar muito melhor por si própria do que numa coisa efetiva como o Estado. Então, o que aconteceu lá na China? O Estado lá na China, ele implementou um lockdown, mas um lockdown extremamente rigoroso, a chamada política de Covid-0. A Covid-0 diz que se tiver algumas pessoas que deem positivo numa área, tranca todo mundo, ninguém pode sair, não sei o que lá, e daí você começa a ter problemas sérios. Por quê? Uma das coisas que faz com que a doença, uma pandemia, passe é justamente que as pessoas pegam a doença, adquirem anticorpos e saem. Eu não estou dizendo que essa é a solução para a pandemia, mas é uma das coisas que acaba ajudando, no final das contas, a diminuir a gravidade dos casos e a proliferação da doença. Quando você obriga todo mundo a ficar em casa, proíbe a pessoa de sair, de pegar a doença, de viver, além de você estar fudendo a vida dela completamente, você está também impedindo que o grosso da população pegue a doença e isso crie essa reserva por trás de todo mundo que vai impedir ondas posteriores. Então, o que acontece na China agora? Qualquer coisinha é uma tragédia, é o que está acontecendo agora. Essas últimas variantes, desde a Omicron, do início desse ano até agora, as últimas variantes foram muito leves, mas muito transmissíveis. Qualquer coisinha você pega. A Omicron, no início do ano, aqui no Rio de Janeiro, foi uma coisa assim, todo mundo estava doente ao mesmo tempo. Foi praticamente uma coisa instantânea. Todo mundo pegou a Omicron em janeiro aqui no Rio, pelo menos as pessoas próximas a mim. Então, é uma coisa assim que, como é que você concilia isso com a política de Covid-0? Porque por mais que você isole o pessoal e coisa e tal, é muito fácil de pegar a doença. E, além disso, existe uma outra coisa que tem gente dizendo que esse lockdown que aconteceu aqui em Zanjou, na fábrica da Foxconn. A Foxconn é a fabricante do iPhone lá na China, né? E daí, essa fábrica foi colocada em lockdown. Aí tem gente dizendo que esse lockdown foi construído, que é porque o pessoal queria que o pessoal trabalhasse mais. Eu não sei se isso é verdade, não. O que eu sei é que está tendo protesto pra caramba, porque o pessoal não está aceitando ficar dentro da fábrica da Foxconn, que fica lá no iPhone City, que é onde produzem a maior parte dos dispositivos da Apple, né? Então, a fábrica foi colocada em lockdown estrito por semanas. E veja, aquele negócio, como é que agora as variantes são muito transmissíveis, não adianta, você acaba pegando as pessoas ficando doentes, né? E a coisa está feia, tá? Eu vou mostrar uns vídeos aqui no YouTube, no coisa dos protestos aqui. Olha só. Isso aqui são os protestos do pessoal dos trabalhadores da Foxconn. Isso é outra coisa também, tá, gente? Tenha em mente que essas fábricas lá na China são enormes. É muita gente mesmo. E aqui são o pessoal do governo querendo fazer teste de Covid, querendo proibir as pessoas, né? E dá pra ver aqui realmente uma confusão de gente brigando. Os trabalhadores querendo sair da fábrica, né? E a polícia lá, os homenzinhos de branco lá, estão proibindo eles de sair. E os conflitos foram sérios, tá? Foram bem sérios lá nessa fábrica da Foxconn lá na China, né? E não foi o único protesto, tá? Teve vários outros protestos recentes por conta de fechamento, porque começa a acontecer uma coisa que é o pessoal começa a encher o saco, né? Eu sei, o pessoal oriental parece que tem uma capacidade maior de subserviência que o brasileiro. O pessoal aceita a ordem mais fácil que a gente aqui no Ocidente, né? Por algum motivo. Mas no final das contas, chega uma hora que ninguém aguenta mais esta porcaria de lockdown. Ninguém aguenta mais isso, né? Ainda mais porque, como eu falei, a doença assustava muito no início, porque realmente a cepa original dela era muito perigosa. Ela realmente provocava muita reação. Agora, a gente está falando numa confusão danada que estraga a vida da pessoa completamente para um negócio que, caramba, é tossir dois dias, ficar com dor de cabeça um pouquinho. Não é bom. Não estou dizendo que você deva pegar a Covid, não. Não, ninguém deve pegar a Covid. Mas não é uma coisa assim que seja algo do outro mundo, né? A pessoa começa a ficar revoltada contra isso, né? Então, você tem aqui essas brigas enormes lá na China. Além dessa briga lá na Foxconn, tem várias outras brigas também em outras cidades. E agora, olha só que coisa. Está aumentando os casos lá, exatamente com essa variante, que aqui no Brasil também está aumentando os casos aqui no Brasil. E aí, o que adivinha? Fecharam Beijing. Olha só. Hoje, essa notícia aqui é de hoje. Aqui, 24 de novembro. O governo chinês decidiu fazer um lockdown completo em Beijing, na capital da China, por conta do aumento de casos lá, né? Esse pessoal vai insistir no erro. É isso que eu falo que acaba destruindo os sistemas socialistas, no final das contas. O socialista, ele acha que ele vai dirigir a nação, que ele vai comandar a nação para resolver os problemas, quando, na verdade, as pessoas têm problemas diferentes. Cada um quer resolver a coisa de um jeito diferente. Poderia fazer arranjos diferentes. Você meramente desce as dicas do que a pessoa deve fazer de bom e deixa as pessoas fazerem, tomarem as suas decisões. Elas sabem o que é melhor para elas, muito mais do que um político, um burocrata de alto escalão, né? Na China, você não tem isso. Na China, você tem um comunismo muito autocrático, né? O Xi Jinping manda, o resto da galera obedece, né? E a questão é essa, né? Você começa a ter essas decisões erradas que prejudicam a economia da China, prejudicam a vida dos cidadãos, prejudicam todo mundo. E quem é que ganha com isso? Ninguém ganha com isso. Uma coisa que realmente não dá para entender. É justamente o que acontecia na União Soviética antes da queda também. O governante começa a tomar decisões absurdas que custam uma fortuna para a economia, custam a vida das pessoas e, no final das contas, não beneficiam ninguém porque aquela decisão era uma decisão errada, né? Como é o caso dessa política de Covid-0 aqui da China. Enfim, é muito triste ver o que está acontecendo lá e tem mais um monte de protesto em outros lugares lá e vamos ver como é que vai ser isso daí. Será que o pessoal na China está finalmente acordando para a realidade? Será que vai ter briga suficiente para derrubar o Xi Jinping? Eu não acredito. Se tivesse alguma coisa desse tipo, ele teria perdido a eleição lá do Congresso Chinês. Ao contrário, ele saiu mais fortalecido ainda, né? Então, não sei. Talvez isso seja realmente algo positivo porque eles estão usando essa política justamente para controlar a multidão de pessoas que tem lá, né? Uma das coisas que eles fizeram foi isso. Quando os manifestantes lá da fábrica da Foxconn começaram a brigar, lá eles andam todos com um aparelhinho que tem o selinho, né? O QR Code. Quando o QR Code fica vermelho, quer dizer que você está com Covid. Você não pode sair de casa. E aí o QR Code de todos os trabalhadores ali da área ficou vermelho de uma vez só. Olha que coisa, né? É o governo usando a desculpa da pandemia para controlar multidões. Eu não sei não, hein? Isso é uma coisa meio preocupante mesmo. Eu acho que a gente não deveria ter dado esse direito para o governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.